O chocolate de Páscoa deste ano foi antecipado no estádio Evandro Almeida ao Baenão. Foi um belo chocolate do Remo no Caeté, pelo Campeonato Paraense, na noite da última terça-feira. Uma senhora goleada de 4 a 0 aplicada pelo Leão Azul. E como consequência, acabou garantindo vaga, a semifinal do Parazão. O Remo pressionou desde o início da partida em busca da vitória. O jogo começou agitado com muita movimentação, mas com muitos erros de passes, principalmente do Azulino, que tentou forçar o ritmo da partida. O Remo controlava a partida e o Caeté se defendia muito bem. As chegadas principais azulinas eram pelas laterais, principalmente com Ricardo Luz, pela lateral direita. Aos 18 minutos da primeira etapa, Brenner marcou o primeiro gol, após aproveitar vacilo da zaga adversária. O gol foi um banho de ducha fria na equipe do Caeté, que sentiu muito. Em seguida, mais precisamente aos 24 minutos, o Remo marcou o segundo gol com Eric Flores, após cruzamento com precisão de Ricardo Luz que terminou com uma cabeçada certeira no cantinho do goleiro adversário. Se o momento não estava propício para o Caeté, ela desandou. A equipe não conseguiu avançar mais, não trocava passes e tudo isso favoreceu o Azulino, que deslanchou na partida. Aos 35 minutos, foi a vez de Bruno Alves que deu um belo corte em dois marcadores, invadiu a área e chutou o rasteiro, no canto direito do goleiro André, marcando o terceiro do clube do Remo. Era o primeiro tempo que parecia um sonho para o torcedor Azulino, que via a equipe desenvolver um excelente futebol, algo que não foi apresentado durante os nove jogos anteriores. As duas equipes foram para o intervalo com essa disparidade no resultado. O Caeté voltou com três alterações na equipe e mais audacioso, prensando os Azulinos e por pouco não diminuiu o placar logo no início do segundo tempo. Portanto, Bruno Alves novamente aos 12 minutos encerrou qualquer esperança de reação do Caeté, aproveitou ótima jogada de Eric Flores e chutou cruzado, no cantinho, marcando um belo gol. Thiago Mafra ainda marcou mais um gol, mas Marciel estava em posição irregular no começo da jogada.